Ao longo da semana, eu vou trazer aqui pra vocês histórias de pessoas que foram impactadas positivamente e tiveram aí a sua vida completamente mudada por políticas públicas. Veia, o que é uma política pública? Então eu tentei ir por esse caminho mesmo, né? De mostrar como uma política pública, mesmo a pessoa não sabendo direito o que é, o impacto que isso tem. Porque muita gente pensa, ah, esses programas sociais estão sustentando gente, dando coisa de graça. Então eu achei importante pontuar de uma maneira simples como funciona uma política pública, né? A pessoa que tem o Prouni, ela tem durante aquele período da faculdade e acabou. A pessoa que compra a casa no Minha Casa Minha Vida, ela paga todas as parcelas ali e acabou. A mesma coisa do Bolsa Família. Muitas pessoas que têm o Bolsa Família, quando conseguem um emprego e uma renda fixa, ele sai do enquadramento do Bolsa Família, ele sai daquela linha da miséria, o que é ótimo, e para de receber o benefício. Mas quando a gente conta a história de alguém que foi impactado por uma política econômica, programa social, é mais palpável da gente saber e de repente a gente tá aí criando mais um ser consciente politicamente, né?